Nosso assunto hoje é extremamente interessante. Vamos falar sobre dinheiro, enriquecer a missão de muitos, a realização de poucos. Primeiro eu quero começar a falar sobre a importância do dinheiro. Você acha que dinheiro é importante na sua vida? Porque muita gente fala, dinheiro não é importante, o importante é ser feliz. Eu quero saber se você tem os credores batendo na sua porta, se você tem um filho doente que você não pode levar no médico, se você tem uma mãe que está precisando de assistência médica e você não tem dinheiro, se o dinheiro não é importante. Dinheiro é importante sim. Se você for nas penitenciárias, 99,99% do pessoal que está lá, está lá por causa de dinheiro. Se você for analisar os divórcios, 85% dos divórcios nos Estados Unidos, eu não tenho estatística brasileira, mas tem americana para lidar, 85% dos divórcios nos Estados Unidos ocorrem por causa de problemas de dinheiro. Ou seja, se falta de dinheiro está destruindo famílias, se falta de dinheiro está colocando pessoas nas penitenciárias, está fazendo gente roubar, assaltar, dinheiro é importante sim. Só que nós crescemos uma cultura dizendo que não, que se você tem ambição pelo dinheiro, alguma coisa está errada com você. Eu quero começar apresentando a situação, o futuro da Previdência no Brasil. Hoje nós temos trabalhando 89 milhões de brasileiros, trabalhando, só que o trabalho informal do Brasil é muito grande, sabe disso, né? Então somente 34 milhões ou menos de 40% desse pessoal paga a Previdência, menos de 40%. Somente 34 milhões desses 89 milhões que estão trabalhando, que são trabalhadores, pagam a Previdência. Muito bem, temos 21 milhões de aposentados. Se você fizer a matemática aí, você vai ver que você tem 1,6 trabalhando para um aposentado. Essa é a relação. Isso quando começou, lá atrás, nós tínhamos 40 brasileiros trabalhando para um aposentado. Hoje nós temos 1,6 brasileiro trabalhando para um aposentado. Se fosse só isso, já estava mal, mas você imagina. Antigamente, o sujeito se aposentava aos 65 e morria aos 67. Hoje ele se aposenta aos 65 e não morre mais. Tem gente usufruindo da aposentadoria por 30 anos. Você imaginou o que é isso? Às vezes ele usufrui mais da aposentadoria do que ele pagou. O problema da Previdência é um problema de arrecadação. Não é uma reforma que vai resolver esse problema. É um problema de arrecadação. Por que eu estou trazendo esse problema aqui? Eu vou falar de dinheiro, estou falando de Previdência. Porque se você tem menos de 30 anos, é possível que quando chegar a sua hora de aposentadoria, não vai ter aposentadoria para você, não. É assim que o mundo caminha. As pessoas, os países estão envelhecendo, o mundo como um todo está envelhecendo, o pessoal cada vez está vivendo mais, cada vez dependendo mais da aposentadoria, e cada vez menos gente trabalhando correspondente ao número de pessoas aposentadas. Então a minha recomendação para você é que você viva a sua vida, porque eu tenho duas notícias boas aqui. Aliás, uma boa e uma má. A boa notícia é que você vai viver muito tempo, porque hoje a medicina permite a gente estar vivendo muito tempo. A má notícia é que é possível que o seu dinheiro acabe antes da sua vida. Se isso acontecer, você vai depender de quem? Seus filhos? Provavelmente já estarão velhos também. E seus netos? Eu acho que o neto está cuidando da vida dele, não vai se parar a vida dele para cuidar da situação financeira do avô. Então eu acho que você deve pensar nisso seriamente. E como é que você faz? Ah, aí que vem esse material aqui. Eu quero começar perguntando para você, qual é a sua abastança? Isso mesmo, abastança. Talvez seja uma palavra nova para você, não é? Abastança é com C cedilha. Abastança significa o número de dias que você pode viver sem trabalhar, mantendo o seu padrão de vida. Se você parasse de trabalhar hoje, ou se você tivesse um acidente, ou se você fosse demitido, quanto tempo, quantos dias você pode manter o seu padrão de vida, manter o seu padrão de vida, e sem trabalhar, continuar vivendo. Isso é abastança. Isso é abastança. Deu para entender? Você tem que fazer o seu cálculo. Eu recomendo que todo final de ano você faça o seguinte, você faz um cálculo da sua abastança. Se a sua abastança de ano para ano não estiver aumentando e você continuar trabalhando, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou seja, está trabalhando por nada. Você está gastando em coisas fúteis, supérfluas, e não está criando a sua abastança. Então, todo final de ano, você tem que ver o seguinte, qual é a minha abastança esse ano, qual era a minha abastança ano passado, e quanto que eu melhorei. Até que vai chegar um ponto, espero eu, que a sua abastança seja indeterminada. Ou seja, o dinheiro que você ganhou vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, que mesmo que você viva 120, 130 anos, que vai ser possível num futuro próximo, você vai ter dinheiro suficiente. Você deve conhecer um ditado de Sócrates, que diz assim, diz-me com quem andas, e dir-te-ei quem nessa. Você já escutou falar disso? Pois é, olha que experiência interessante. Talvez você tenha que parar até para refletir. Olha só, quais são as seis pessoas com quem você passa a maior parte da sua vida? Todos os seus filhos, filhas, genros e noras vão contar um só. Você vai fazer uma lista, com quem eu passo mais tempo, segundo, com quem eu passo mais tempo, terceiro, com quem eu passo mais tempo, quarto, cinco, seis. Você vai ter que ter seis nomes. Claro que uma dessas linhas, você vai incluir filhos, filhas, genros, noras, netos, tudo incluído numa linha só. com quem você passa, quais são as seis pessoas com quem você passa a maior parte do tempo? Quem é o número um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá para você fazer isso aí agora, antes de nós continuarmos essa conversa? Tá bom. Eu vou assumir que você tem aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para você. olhando nessas seis pessoas ou mais, porque filhos, filhas, são tudo numa linha só, você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais orientador ou mais orientado? Você se considera mais professor ou mais aluno? Com relação a essas seis pessoas que estão aí. Só você pode decidir. Olha para esse pessoal todo que você escolheu, decida. Agora, você é mais mestre ou mais aluno? Mais orientador ou mais orientado? Mais professor ou mais aluno com relação a essas pessoas? Provavelmente, você vai responder, se você está interessado nesse material, você vai responder que você é mais professor do que aluno. Que você é mais mestre do que discípulo. Que você é mais orientador do que orientado. Então, se você respondeu assim, eu tenho uma última pergunta para você. qual é a sua fonte? E onde você bebe? Você tem um vizinho multimilionário que lhe ensina? Você tem uma pessoa muito bem sucedida em negócio que todo dia você liga para ela e conversa? Você é uma pessoa autodidata? Você é uma pessoa autodidata, que constuda o assunto, que escuta CDs, que assiste vídeos, assiste DVDs sobre o assunto? Você é aquele cara que pesquisa na internet sobre finanças, que entende do mercado de ações? Qual é a sua fonte? E onde você bebe? Porque se você não tiver uma fonte confiável, você está orientando essas pessoas em quê? Se você próprio não tem uma orientação. Hoje, fala-se de sexo na mesa de jantar. O pai e a mãe ensinam para os filhos como é que usam a camisinha, etc. Mas ninguém fala de dinheiro. Você já percebeu isso? A família tem a expectativa de que o colégio vai ensinar, que a escola vai ensinar. Pois a expectativa da escola é exatamente o contrário. A escola acha que os pais têm que ensinar. Isso não é obrigação da escola. Ora, se a criança não aprende em casa, se a criança não aprende na escola, ela vai aprender onde? Aprender a quê? Aprender a ganhar dinheiro. Aprender a quê? Aprender a aumentar a inteligência financeira. Principalmente a prosperidade. Porque é mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Prosperidade inclui dinheiro, inclui saúde, inclui amizades. O que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Está em fase terminal de câncer. Eu tenho certeza que com uma pessoa em fase terminal de câncer, daria toda a fortuna que tem para se curar, não é verdade? Então tem que ter saúde. O que adianta você ter dinheiro, ter saúde e não ter com quem compartilhar? Faz diferença nenhuma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.